Esse vídeo vai ser direto ao ponto. Seu cachorro está engasgado e você precisa desengasgá-lo imediatamente? Então presta muita atenção porque aqui eu vou te ensinar três manobras para você desengasgar o seu cachorro e salvar a vida dele. Mas antes você precisa ter certeza de que o seu cachorro está engasgado. Será que é um engasgo mesmo? A tosse é um reflexo natural do engasgo, mas nem sempre o cachorro tossindo está engasgado. Em alguns casos a tosse pode ser por outras razões. Por isso eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, um vídeo onde eu explico as possíveis causas da tosse que parece um engasgo. Para você saber o que fazer se é essa situação que o seu cachorrinho está passando. Então se o seu cachorro não está engasgado, clica nesse vídeo. Agora, se o seu cachorro está inquieto, agoniado, com a língua ou com a mucosa azulada, uma salivação excessiva, tentativa de vômito e até mesmo tentando passar a pata na boca, é possível que o seu cachorro esteja sim engasgado. Então você precisa fazer algumas manobras para resolver esse problema. A primeira manobra é a manobra de Heinrich. Se o seu cachorro está engasgado, você vai ter que apoiar as costas do seu cachorro no seu peito, posicionar as suas duas mãos abaixo da costela do cachorro e pressionar o abdômen para cima, como se tentasse expelir o que está travando ali no esôfago do seu animal ou no trato respiratório do seu cachorrinho. Você vai fazer essa manobra repetidas vezes até que ele consiga expelir aquele corpo estranho. Mas cuidado, não faça muita força na hora de realizar essa manobra, principalmente se o seu cachorro for de pequeno porte. Você pode acabar trazendo algum outro problema para ele, como uma quebra, por exemplo, de uma vértebra ou até mesmo de uma costela. Então muito cuidado nesses casos. Você também pode fazer a remoção manual do corpo estranho. Muitos cachorros com apetite perverso acabam comendo pano ou algum outro objeto estranho. E esse objeto fica preso entre a garganta e a cavidade oral desse animal. Então você pode abrir a boca do seu cachorro e tentar tirar esse objeto manualmente. Mas também muita atenção, porque quando você for puxar esse objeto, você precisa ter cuidado, puxar devagar, para que você não acabe ferindo o trato respiratório ou o trato gastrointestinal do seu animal, causando ali uma inflamação ou um problema maior. Agora, a terceira manobra que você pode fazer é suspender o seu animal. Uma outra forma de engasgar o seu cachorro é suspendendo os membros traseiros dele, em caso de cachorro de grande porte, é claro. Ou então levantando e sacudindo delicadamente o seu cachorro, se ele for um cachorrinho de pequeno porte. Vitor, me ajuda, eu fiz essa manobra e meu cachorro continua engasgado, ele continua com a mucosa azulada, ele continua inquieto, continua tentando vomitar, ou então continua salivando bastante. O que eu faço? Caso nenhuma dessas manobras tenha resolvido o problema, você deverá correr imediatamente para o veterinário, principalmente se o seu cachorro estiver com a língua mucosa azulada, isso significa que ele não está recebendo o suplemento ideal de oxigênio, e por isso a mucosa. Se esse não for o caso, mas ainda assim o seu cachorro apresenta desconforto e tosse, eu recomendo um vídeo que eu deixei aqui na descrição e no card no início desse vídeo, porque lá eu explico todas as causas da tosse. Consegui desengasgar o meu cachorro. Mesmo que você consiga desengasgar o seu animalzinho, muito bem, você salvou a vida dele, porém ainda assim você deve levá-lo ao veterinário, porque é possível que tenha causado uma inflamação no esôfago do seu cachorro, ou em alguns casos ele pode ter ingerido já algum corpo estranho que você não conseguiu retirar. Esse corpo estranho pode gerar uma inflamação generalizada no trato gastrointestinal do seu animal, fazendo eventualmente ele vomitar sangue ou até defecar a diarreia com sangue. Então ainda assim, leve o seu animalzinho para o veterinário. Em casos assim, o veterinário poderá solicitar um raio-x abdominal, por exemplo, do seu cachorro, e é importante você levá-lo a um atendimento, pois o corpo estranho pode causar sérios problemas no futuro. Se o seu cachorro frequentemente tem esses episódios de engasgo, você deve tomar algumas iniciativas para que isso não ocorra. Alguns cachorros são muito ansiosos na hora de se alimentar, principalmente filhotes. Esse comportamento deve ser corrigido ou ao menos controlado. Se o seu cachorro vai com muita sede ao pote de água ou ao pote de ração, você pode optar por aqueles potinhos que têm um labirinto que dificulta um pouco a captação do alimento, diminuindo a possibilidade do seu cachorro engasgar. Também evite exercícios após alimentação. Se o seu cachorro é muito eufórico nesse sentido, limite o espaço dele quando ele comer. Porque isso é importante também não só para evitar essas situações de engasgo, como também evitar outras situações, como por exemplo, o acúmulo de gás no estômago. Evite também brinquedos muito pequenos. Obte por brinquedos que não passariam pela garganta do seu pet. Além disso, evite ossinhos de galinha, porque esses ossos são loucos e ao quebrarem podem colocar a vida do seu pet em risco. Se quiser oferecer algum ossinho para o seu pet, ofereça ossinhos próprios para cachorro. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter te ajudado com todas essas dicas. Eu espero que você tenha conseguido ajudar o seu animalzinho. E deixe o seu like aqui, me ajuda a crescer esse canal. Toda semana eu trago conteúdo te ajudando a melhorar a qualidade de vida do seu cachorro e do seu gato. Então, se inscreve e deixa seu like aqui no canal e eu te espero no próximo vídeo.